É o menino da Colômbia, juntamente com o Bacana Nós tá na pista, dá a mão na bala, tá ligado, né? É o Prédio BDM original, tacando rajadão A Palestina, tá, tá, três bonito Geral fazendo o sinal da facição Olá, pena, o pesado que o café tá mandou 9, 9, Glock, 40 e vários bicos de tampo Já caiu o paizão, o nítio, o madrugue e o secão Investindo nas armas, nas drogas e na munição Nós tá com armamento que a polícia não tem Nós vai pular na valera e deixar a trisão também Vem na Palestina, que usa galo, faz as grafas e deu nojum E o Trisbond vai arrancar sua cabeça Bora, vai dar trecheirão lá nas caticu Nós vai vingar a morte dos parceiros que morreram na facção Deve ao que fez valer na guerra pro paizão Da Índia, boladão, querendo matar alemão Vem na Palestina, que usa galo, faz as grafas e deu nojum E o bacana vai cortar sua cabeça E o bacana vai cortar sua cabeça Bora, vai dar trecheirão lá nas caticu Nós vai vingar a morte dos parceiros que morreram na facção Verem o que fez valer na guerra pro paizão Da Índia, boladão, querendo matar alemão Fala, fala minha família maluca É o bacana na voz, juntamente com o menino maluquinho Menino da Colômbia e Beste Bota essa porra pra sair no rádio que nós tá na pista Mesmo Nós caminhou pra Palestina há pouco tempo Paisão mandou os irmão quebrar lá dentro Com vara, pistola e bico Pra fuder Pra mais de 30 ladrão da guerrilha amarela Junto com a facção Também com o pai da guerra Mas quando você vale a pena Ela aqui Nós quebra Nós tomou na bala A pele da cata E choro Choro pelo amigo Que se foi Mas fez valer Sei que não vai ficar Pra somar Extermina a cata E pode chamar Você vê que nós não vai correr E se brechou Tomou Foi bico de tambor Nós tá quebrando tudo Pra zede Sei que não vai ficar Pra somar Extermina a cata E pode chamar Você vê que nós não vai correr E se brechou Tomou Foi bico de tambor Nós tá quebrando tudo Pra zede Sei que não vai ficar Pra somar Extermina a cata E pode chamar Você vê que nós não vai correr E se brechou Tomou Foi bico de tambor Nós tá quebrando tudo Pra zede É porque o paizão já mandou E você já viu bicho Já perderam os bicos Nem muito que durou Nós já matou bonito O bonde é psico Nós de falo e luneta Eles tão correndo demais Bem melhor vocês é coar Vai lá Deixa pra lá O bonde vai malucar Nós tá aqui Cadê vocês? Cá tipo é melhor correr Nós nem dormiu E a noite já chegou O bonde é malucou Foi nós que malucou Na PL nós quebrou Foi nós que malucou Fala com nós bacaninha Menino Colômbia Nós que tá Tamo junto Tchau Tchau